Você sabe de onde vem o pão que você bota na sua mesa todo dia? A procedência desse pão? Ai pessoal, eu confesso que eu já assisti tanta coisa na minha vida Mas igual a isso, eu fiquei passada! Oi povo santo, tudo bem com vocês? Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades Tem outro canal também, o Rosa de Saron Artesanato Eu te convido pra ir lá, se inscrever e se inscreve aqui também Como eu falo pra vocês, que eu gosto muito de assistir reportagem Gosto muito de assistir notícias Então, eu tava assistindo ontem aqui, deitadinha Fiz o meu café, tomei e fiquei aqui assistindo a Patrulha do Consumidor Porque eu gosto, gente, temos que estar por dentro das coisas Porque às vezes, você adquire um produto Até mesmo você, que é artesã Você que trabalha, né, autônomo É bom você ter, observar essas coisas O bom mesmo é você ter o livrinho, né Como eu vou comprar, já cabe essa agonia aí Que eu vou ver um dia que eu posso adquirir esse livro E é bom porque você tem que ter Eu mesmo sou muito escaxias, né Muito chata pra certas coisas E aí eu tava olhando essa questão dessa padaria, gente O link tá aí na descrição Meu Deus do céu, eu nunca vi uma coisa daquela Se eu já não tava nem querendo comer pão assim Gente, eu compro pão aqui na mercearia Porque eu sei da onde vem o pão É de uma padaria que tem na cidade aqui É tudo direitinho Se você quiser entrar até pra ver como é que é lá dentro Tudo direitinho Gente, mas que coisa horrível, gente É imundícia Eu ontem tava um pouquinho alterada com a rinite Porque o tempo mudou Aí eu fico assim, né Às vezes daquela dor de cabeça Leve, aquela coisa Então, gente Sabe o que aconteceu? Sone eu olhar pra o ambiente Que o Celso Russo Mano entrou Eu já fiquei com o nariz coçando Com aquela coisa O teto, gente Podre de bolô Pães Pães embolorados, gente Pães embolorados Olhem pra você ver É bom ter risco Ah, eu não gosto Gente, tem que ver essas coisas Pra você saber Então, a padaria Até ele mesmo E o pessoal da vigilância sanitária Diz que nunca tinha feito um programa Como aquele, gente A procedência dos pães Que a gente muitas vezes Bota na nossa mesa Todo dia o alimento sagrado Todo dia a gente bota Porque o alimento sagrado Porque é, gente Todos são Mas o pão Já tá dizendo pão A Bíblia fala muito sobre o pão O pão simboliza o alimento Quando a Bíblia diz assim Não gaste o dinheiro no que não é pão Está dizendo Não é pra você só comprar pão É pra você comprar o necessário Então, pão Simboliza um alimento necessário Pra nossa vida Simboliza a carne Pode ser um pão Horrível O homem suando E ele nervoso Dizendo que o forno Não tava ligado E tava, gente Aquele lugar Que bota os pães, gente Pra assar preto Podre Podre mesmo, gente Inseto misturado Na parte de cima Tinha uma fábrica Clandestina, né De costura A mulher comendo pão Junto com linha Gente, muita falta de higiene Muita imundície Pessoal Banheiro sujo Com os pés do banheiro Então Nós temos que estar E sabe o que foi que aconteceu? Aquilo ali já vivia há anos Sabe por quê? Porque denunciaram Denunciaram Porque viram um inseto no pão Lá em Salvador Tem um mercado No bairro onde a gente mora E sabe o que acontece? Uma vez eu comprei Foi uma calabresa Gente, quando eu cheguei em casa Calabresa Que eu fui olhar Calabresa tava se desfazendo Eu cheguei Botei no saco Levei Eu não cheguei no mercado Fiz escândalo Não pode ser assim, gente A gente vai chamar Com atenção Chamei com atenção o dono E ele olhou Realmente o pacote da calabresa Estava todo deteriorado E o menino que me despachou Não olhou Validade Não sabe Gente, isso é perigoso Nós podemos ter um sério dano No nosso organismo Uma infecção intestinal Uma intoxicação alimentar, gente A mesma coisa, pessoal É quando a gente vê na rua Aqueles carros de mão Cheios de iogurte, né? Iogurte Ah, é tantas placas por 10 reais Ah, mas tá na validade Vai vencer Gente, pelo amor de Deus É salame As pessoas compram Outra coisa, gente A gente tem que observar Quem toma cerveja O refrigerante Às vezes No depósito Fica lá, ó Na frente do depósito Aquelas latas de cerveja Aquilo ali Toma sol Toma chuva Toma sombra Aí a pessoa compra Uma caixa daquela de latinha Vai pra casa Bota na geladeira Não lava Aqueles 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 Aquela Que tem um vídeo aí Que eu falando Sobre a chave A higienização Que a gente tem Gente, tudo que vem do mercado A gente tem que lavar E a pessoa toma Aquela cerveja Muitas vezes fica bêbado Né? Pessoas que não é acostumada Nem ficar logo travado Como a gente diz Na Bahia É travado Não fica logo travado Mas travou Fica bêbado Embriagado Porque aquilo ali Toma sol Toma chuva Mas tá na validade Mas a gente tem que observar Se bater a patrulha A patrulha do consumidor Num lugar desse Né? A vigilância sanitária Vai apreender as coisas Né? Aquele Tem um bairro chamado Calçada Onde Em Salvador Que é assim Você passa Eu tô falando Donde eu moro Não vou falar aqui Dos bairros Dos estados Dos outros Porque eu não tô lá Então você passa Você vê aqueles Carros de mão É Olha gente Fruta Até fruta Eu não compro Se eu ver que tá no sol Não adianta Que eu não compro Eu não compro Entendeu? Eu não gosto De comprar sacolinha De tomate De cebola Eu não gosto Eu compro aqui Na feira No mercado E nos lugares Que tem barraca Que fica protegida Do sol Entendeu gente? Porque aquilo ali Fica tomando sol Tomate Cebola Nós temos que ter cuidado Gente Com nossa alimentação Aí o pai chega Pega um iogurte Daquele Leva pra casa Depois de ter tomado Aquele sol todo Bota na geladeira E dá ao filho Aí depois O que é que acontece? A criança tá lá Com a intoxicação Tá passando mal Ah não sabe o que é Não sabe o que é Um alimento E essa padaria Tava horrível Gente horrível Cliquem aí no link Assista pra vocês Verem Vocês que não assistiram Horrível gente Os pão embolorado Assim em cima Aí ele Celso Russomano Perguntou Isso aí é o que? Aí ele Ah é pão É pra jogar fora Acho que não é nem daqui O povo De outro país Então o que é que ocorre? Ele viu ali Entendeu? Ele perguntou O que é isso aqui Ele Ah é pão Vou jogar fora E por que não jogou logo? Aí teve que jogar água sanitária Pra deteriorar tudo Que tem que jogar E aí vocês veem Nos mercados Gente Outra coisa A carne moída Gente Não comprem não Se tiver na bandeja Eu já comprei Muita carne assim Quando eu chegava em casa Que eu ia rechear Cozinha aquela carne A carne bolava E ficava aquele sebo em cima Gente Entendeu? Sebo em cima Aí uma vez Já tem muitos anos Minha cunhada que falou Cátia Compre carne E mande moer Na sua frente Não compre essas carnes Porque eles botam nervo Eles botam carne de segunda Pele Tudo ali E você pega Compra pensando Antes de você comprar Uma carne Até de segunda Se você quiser Mande moer na sua frente A gente fala muito Dos políticos Mas o povo É muito corrupto O povo É corrupto Sim gente Não estou generalizando Aqui Mas já vem daí Entendeu? Essa padaria A frente da casa Você não dizia Que era uma padaria Candestina Gente Eles fazem Três mil e tantos Pães por dia E esses pães São direcionados Às mercearia Às quitandas Vai na van E você não sabe A procedência Daquele pão Eu sou muito chata Salgado Ni rua Esses negócios Onde é que é feito? Eu fui na padaria Comer uma coxinha Nessa padaria Que eu falo Onde vende o pão Que é aqui Uma padaria Que é do Dirará Eu fui comer a coxinha A menina veio com a coxinha Botou As coxinhas de lá São bonitas Gente Chegou com a coxinha Toda murcha Assim Botou Eu fiz Eu fiz Essa coxinha é de que dia? Ai Eu disse Eu não como salgado dormido não Entendeu? Ai não gosta que a pessoa fale Mas pega aquele que sobrou Empurre Não pode Entendeu? Se eu quisesse ali Chamar o gerente E falar Eu tinha falado Mas eu chamei ela Com jeitinho Eu disse Não pode vender a coxinha Dormida Não pode vender Porque ali dentro Tem tempero Ali dentro Tem recheio E um recheio daquele Dá uma infecção intestinal Em você E aí Tem que olhar A gente Não é tudo Que dá pra gente Sabe por que A gente não olha Tudo das validades No mercado? Porque a gente Não imagina Que ali vai ter Alguma coisa vencida Mas é bom Você olhar Um leite Você olha a validade É trabalhoso Mas você vai cuidar Mais da sua saúde Entendeu pessoal? E uma padaria Naquele estado Quer dizer Foi como o Celso Russomano Falou Se eu não entrasse Aqui agora Pra observar Não tivesse a denúncia Quantos anos Ia ficar ali As paredes Gente Ai gente Só vocês vendo Que a gente falando Vocês pensam até As paredes Parecendo aquelas Paredes de beco Beco mesmo Que passa todo mundo Que passa de rua De rua Não é nem de residência Nem de coisa Porque de vez em quando O morador vai lá Joga uma água sanitária Beco mesmo Onde passa todo mundo As paredes Preta 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 Quer dizer Ai a pessoa Só quer lucrar Porque que daquele dinheiro Todo que ele vem ganhando Com o pão Ele não faz uma reforma Aluga um galpão Bota o material dele E outra coisa gente É errado Se não tem licença É errado Eu não faço tapete Eu graças a Deus Tenho minhas encomendas Tenho muitas encomendas Estou fazendo meus tapetes Assim Mas se chegasse um dia De eu precisar botar Pessoas pra trabalhar Eu não ia chegar assim Convidar fulano Ciclano Fulano Não Eu ia procurar Tudo direitinho Como é que eu posso Mesmo eu Sem ter como Assinar carteira Das pessoas Que também Já é outra coisa Que se eu Vou botar uma empresa Eu tenho que ter O porte pra aquilo ali Eu não posso Pegar e botar Fulano Ciclano 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 Bertano Aí eu digo Olha fulano Você é minha amiga Você vai É pra nós duas Ganhar um dinheirinho Tá Qualquer coisa Que der errado Sabe o que ela vai fazer Vai me botar na justiça Dizer que trabalhou E aí Como é que eu vou Pagar a conta Olha eu passando vergonha Então Antes ser Uma coisa Séria Entendeu gente Eu posso assim Você quer Eu vou te dar tanto Pra você costurar em sua casa Eu assino um papel Como que ela Tá se responsabilizando Que não tem como Assinar carteira Algumas coisas assim Gente Coisas de boca Não dá certo Vocês entenderam Então o problema É que as pessoas Querem abrir empresas E querem fazer De qualquer maneira Entendeu gente Não pode ser assim Ou você vai pelo certo Você tá vendo Principalmente quem é cristão Por que que Jesus falou Que a porta é estreita O por que que é difícil Servir a Deus Porque nós que servimos a Deus Nós temos que andar Corretamente com tudo E as pessoas não entendem As pessoas acham Que servia a Deus De andar corretamente É só se você ler Bíblia todo dia Se você tirar Três, quatro vezes Na semana Jejuar Tá bom Você já serve de Deus Se você vê uma pessoa ali Dando crise Você vai lá Ora Diz que expulsou o demônio Entendeu Mas não é assim gente Nós temos que viver O evangelho A palavra Andar corretamente Como Deus quer Em todos os sentidos Certo gente Então esse vídeo Que eu tenho pra deixar Pra vocês Fiquem com Deus Fiquem na paz Olha aí Clica aí pra você ver Que se eu ficar falando aqui Das imundícias Vai até Semana que vem Tchau gente Tchau 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 Tchau